Mas faz que mula é especial Ah, a cama ela fode legal Oi, vem que o pai já tá no grau Ah, mas que mula é sensacional Me apaixone quando tu sentou Em cima da vória e evolou Me apaixone quando tu sentou Em cima da vória e evolou Olha como ela vê Olha como ela vê Ela tá rebolando com a bunda no pundano As piranha vem pra favela pra poder dar xeré É vovaculá, vovaculá, vovaculá Vai, 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 vai botar em mim Que eu vou sentar um pra caralho Vai botar em mim que eu vou sentar um pra caralho Mas faz que mula é especial Ah, a cama ela fode legal Oi, vem que o pai já tá no grau Ah, mas que mula é sensacional Me apaixone quando tu sentou Em cima da vória e evolui Me apaixone quando tu sentou Em cima da vória e evolou Olha como ela vê Ela tá rebolando com a bunda no pundano Pundano, 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 pundano Tá rebolando com a bunda no pundano As piranha vem pra favela pra poder dar xeré É vovaculá, vovaculá, vovaculá Rota, 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 R Tchau, tchau.